É, bebendo água, mijando na bicicleta o tempo inteiro, mijando na corrida, você vai mijando na roupa, vai embora. Você vai se mijando na roupa... Não, o dia inteiro... Não dá assada, irmão? Nada, irmão. Você pega a água que você tá bebendo, mide aqui e já joga, mas chega uma hora que só é água. Mas como que você repõe a água? Você tem que levar um galão? Não, aí tem as voltas, né? São 37 voltas de bike e 52 correndo. Ah, entendi. Na hora que você passa, você consegue pegar. É na porta do seu time lá. Tem uma rua onde fica todos os times e ali você vê todo mundo sofrendo. Na hora que você passa ali... Nossa senhora... Puta... Você pira que a pior parte não é a prova, é o povo animado querendo te passar motivação. É pior. Não, isso é a pior coisa que existe. Eu não sabia que existia isso. É a hora que você olha assim, mano, para de ficar rindo. Cara, você consegue, mano. Cala a boca. Eu já tenho um pavorzinho com gente motivacional, sabe? Você tem? Total, cara. Como pode? A motivação leva 30... Dá só 30 minutos de carga no cérebro. Eu vou te explicar. Explica. Eu sou ativacional. Eu gosto de falar coisas assim que a pessoa toma um susto, que ela fala, cara, ou eu vou ou eu não vou. É por isso que tem tanta gente que ama e tanta gente que odeia. Tá, mas você não fica 3 horas falando. Maluco, nem um minuto. Se você é um cara motivacional... Por exemplo, vamos fazer um motivacional para o tipo de futebol. Tem 45 minutos o tempo. A parada, quimicamente, só dura 30 minutos. Você fica gritando qualquer palavra de ordem. O máximo que você tem é um pico. Depois você pega óbvio. 30 minutos caiu e não é a gritaria, maluco. É fazer. Não é ficar assim, você consegue, você é capaz, você não sei o quê. Isso aí é... Ser positivo não vai fazer ninguém prosperar. Isso não vai para lugar nenhum. Não precisa. Você tem que ter um alvo e falar, cara, não consigo assim. Por isso que eu deixo o saco no negócio do como. Cara, o como é a forma. Se você não dá acordo, vai perguntar para o quem. Então vamos desviar aqui o retorno. O que eu não estou conseguindo fazer, vou fazer de outra forma. Eu pergunto para quem? Para o cara. Mas isso, você falou que ficou 36... Isso deve ter as 36 horas a gente te incentivando. Cara, é muito chato. Então, pô, que foda, cara. É muito chato. Quando tem muita gente em cima, é uma coisa que eu não recomendo, que atrapalha. É muita gente desistindo. Tinha um youtuber americano lá. Eu vou tirar esse aqui de letra. Os caras empenou na bicicleta, não dava cor de descer, cara. Então o dia que você vê o Pablo Massal trabalhando, não vá. Não, cara. Não vai dar gás, é. Não, cara. Não vai dar gás. Só para você entender, no Ironman, galera, né, 2.200 atletas, aquilo foi legal. Não chegou num estresse, assim, absurdo. Mas no ultra, é uma merda, cara. Chega num nível que você não quer ver ninguém falando, nem trocando o olhar. Tinha hora que eu passava sem olhar nas pessoas. Chega num nível de estresse mental muito forte mesmo. E agora que você faz um bagulho desse, para onde você vai? Não tem para onde você vai. Cara, eu... Escalar o Everest? Eu vou escalar o Everest. Não vai. Vou, cara. Você é bem louco, velho. Não, eu não sou, não, cara. Lá tem uma taxa de retorno de... Vai voltar duro igual um picô. Não vai, não. Ó, cuidado que o Bola dá um like aí, velho. É o seguinte, se você subir lá, você tem uma chance de 25% de não voltar, não sei se você sabe. É 25% de não voltar. K2 é 50. Não sei que é foda. K2 eu não vou, não. K2 é muito risco, né? É, agora, o que você tem que fazer? Não, o Everest não é de boa. O Everest tem que ir mais três, estatisticamente, para você voltar tranquilo, né? Você vai com mais três, você pega 25% cada um e fica assim. Um vai para o saco. É, quase certeza. Se não for do seu grupo, é de outro grupo. Mas é 25% a média anual. A cada quatro, um morre. Pega três, você não gosta. Se um ficar... Porra, legal. Você leva o bambam, caralho. Rapaz, o bambam vai socar. Eu duvido de levar o bambam, cara. O bambam é capaz de ir em terno, com o negócio da Nike nas costas. Leva o bambam e o bambam vem aqui em volta. Puta que pariu, bicho. Cara, é difícil, hein? Mexa com isso aí, é difícil subir. Pô, isso aí é foda demais, irmão. Você quer fazer isso? Não, eu vou fazer. Você quer não, ele já fez. Eu tenho um álbum de vida que eu tenho que colar essas figurinhas lá, maluco. Eu queria essa parada. Vou atravessar o Canal da Mancha também, nadando. Nadando? É. Canal da Mancha é legal. Da hora, 33 quilômetros. Aí os caras... Aí nem nada pra você, desculpa. Cara, não é que é nada. Nadando? Mais perto do que ele fez. Não, mas ele correu. 36 horas, cara. Correu e pedalou. Você acredita que o Canal da Mancha é equivalente ao esforço de subir o e-reste? Nadar é diferente. É mesmo. É, só que os caras brabo fazem em 10 horas. Eu acho que eu faço em 15, então vai ser um pouco desgastante. Tem que melhorar um pouquinho ainda. O condicionamento. É aprender a nadar ainda. É uma arte muito pesada, saca? Assim, é muito refinamento. Você não sabe nadar? Cara, sei. Vou lá de boa. O cara nadou 8 quilômetros. Não, o negócio... Não precisa saber nadar. Não, cara, é assim. É administrar. Aprender a fazer a coisa é simples. Você aprende rápido. O problema é entrar no refinamento daquilo. Por exemplo, eu sou golfista. Você precisa de 10 mil tacadas pra você começar a jogar. Não, eu já jogo, mas tipo... Pra mim, dos 64 esportes que eu tenho no radar, é o mais difícil que eu já vi na minha vida. Você faz 64 esportes? Não, já pratiquei. Eu fico caçando. Tipo, esse ano agora eu vou surfar. Não, eu quero pegar os códigos. Eu quero aprender. Eu não gosto de ficar refém. Eu sou piloto de corrida. Mas eu não quero ficar a minha vida inteira mexendo com isso. Eu gosto de aprender, pegar... Vamos carregar a ski pra meu casamento. Daqui a pouco você vai jogar tênis. Vamos ensinar a ski pra você. Eu já jogo tênis também. Só que, por exemplo, tênis. Pra você jogar mesmo de 300 horas. Eu tô precisando de 300 horas de treino. Eu calculo assim, ó. A previsão é isso. As tacadas do golfe é 10 mil. Eu tô com 1.600. Se você fosse enfrentar o Popó, quanto tempo você ia precisar de treino? 24 horas. Então eu curti. Caralho. Aí, Popó. 24 horas. O Fabio Brody. Ele sabe que... Não, não. Não, não. Não pode bater no... Arregou. Não, dá pra entrar na cabeça dele rapidinho, assim. Porque o Bamban entrou na cabeça dele. Ele assumiu que entrou. Ele entrou na cabeça do Bamban. Você ajudou o Bamban? Ele entrou na cabeça do Bamban em 30 segundos, irmão. Cara, o Bamban, ele tá me ouvindo já há um tempo. E ele tem mudado muito como pessoa. Eu acho que... Não mudando nada. Eu não percebi nada. Eu também não percebi muita coisa, não. Ele piorou, hein? Ah, então é isso. Ele piorou. Mas aí tá no processo certo. Porque pra melhorar, tem que piorar, cara. Você compra um terreno... Ele tem resposta pra tudo, né? Pra melhorar... É, não, cara. É porque eu sou construtor. Você vai construir um prédio em cima de uma casa lá que você comprou, não, você tem que derrubar. Claro. Ele tá no processo ainda de descontroço. De desconstrução. Agora, ele vinha... Você que meteu esse terno nele? É isso que eu falo. Ele vinha aqui igual um mendigo bêbado. Com sacola do Carrefour, com roupa dentro. Com sacolinha do Carrefour. Agora tá de terno, irmão. Beijo pro Babá. Não, vocês vão assustar com o Babá. Agora ele tá de terno. Babá é empresário agora. Mas é ele, mano. Tô falando sério, pô. Caralho. Não, inclusive... Mas eu não deixo meu recurso com ele nem foder, mano. O Babá é muito louco. Nem foder. Eu gosto do Babá demais. Vocês vão assustar com o crescimento dele. Não, eu não tô aqui tirando. Se o Babá tem jeito, vocês também têm. Lembra disso. Nós também temos, é verdade. Não, eu não tô aqui julgando ninguém. Eu sou um cara que eu gosto de avaliar a pessoa pelo seu retrospecto. Eu acho que quando a pessoa tem um retrospecto... Não tô aqui nem desconstruindo a história do Babá. Você é um cara bacana. Você é bem cognitivo. Vamos pensar aqui. Já passaram 400 caras no Big Brother. Lembra aí de três. Você não lembra, cara. Lembro. Sabrina, Babá e Domino. Pronto. Pronto. Davi. Tá. Quem aí não namorou alguém muito top ou virou apresentador na TV? Não, Babá eu lembro por causa da vassoura que ele namorava uma vassoura. A Ana Clara virou apresentadora. Não, ele é bom. Isso tem razão. O cara é bom, mano. Agora, vem empreendedora do cara. Ele causa de um jeito que... Não, vem empreendedora. Tô te falando. Ele vem empreendedor do quê? Não, maluco. Dependendo do curso. Não, não é. Ele era um cara sozinho. Pensa um Sansão que sai dando murro em tudo sozinho. Agora o cara tem um time. A parada que você tava criticando da Nike lá era... Ele mesmo tava colando. Sim, sim. Ele teve o patrocínio. De verdade, eu vi. Só tem um detalhe. Ele não tinha time, maluco. É ele pedindo aqui. E aí ele enchendo o saco dali. Mas ele fez aquilo. Ele tentou até ensaio. Ele colou, maluco. Ele colou o negócio. Ele mesmo. E desesperado. E fechando ele. Ele na garra. Então ele é o tipo brasileiro. Mas isso ele é batalhador. Isso a gente sabe. Ele é batalhador. Agora imagina um cara desse com o time. Imagina ele no MEDP agora, dia 12 e 13 de março. Ele vai assistir o MEDP. Vai mudar a cabeça dele. Ele vai pro outro nível. Agora com o time. Os seis criticando. Ele fica apilhado. Fica. Fica apilhadão. Mas isso é motivação. Você não tá entendendo. Meu pai era assim. Meu pai era terrível. Pai, olha só. Tá uma merda. Aí eu falava, porra, cara. No pânico era como? Porra, é. Depende. Você sabe como é que funciona? Depende do perfil da pessoa. Tem pessoa que é em flourish e tem gente que é em language. O que é isso? Um cara que reage, se ele tá em definhamento ou se cutuca ele, ele explode. Tem cara que é ao contrário. Você tem que elogiar. Então não funciona com todo mundo. Sim, sim. Se você der uma xingada. Mas também se você provoca um cara que funciona à base da provocação, o cara triplica, velho. Ou você pode tomar uma porrada, né? Não, mas triplica. Eu, por exemplo, eu sou um cara muito reativo. Né? E eu acho que é por isso que eu tomava muito pito lá. No pânico? É, porque eu era um cara que se me provoca... Não me provoque. Entendeu? Eu sou desses assim. Eu tô na minha, de boa. Eu detesto a zona de conforto. Odeio, odeio. Você é coach falando esses papos? Claro que não. Aprendi com você. Aí, olha só. Eu não sou todo. Eu tô ligado no teu canal e tô pegando a visão. Só quero pegar a visão. Aí, o que acontece? É pegar o código. Pegar a visão é o nosso amigo lá. É o código, visão. É código. Pra mim, código e visão. Tá tudo certo. Aí, o que acontece? Eu lembro de ser instigado e eu falo assim, porra, vou atrás, vou fazer. E o Emílio até brigava muito comigo e ele falou assim, ô Chuchu, você só quer a bala de prata. Falei, é óbvio. Vou ficar atirando a esmo? Eu quero a bala de prata. Não me interessa ficar atirando e chamando atenção. Não, eu quero fazer um negócio par. Bem feita. Acabou. Tipo, é isso. Não, você só quer a bala de prata. Eu falei, eu quero a bala de prata. Eu gosto da bala de prata. Eu não gosto da bala. Eu gosto da bala de prata. Eu vou atrás dela. Boa. Eu acredito nisso. Pelo menos assim. Como eu gosto de proceder e provocado, eu fico melhor. Se eu tiver com... As pessoas falam, ah, mas a concorrência, graças a ela, ela evolui. O cara que gosta de ser provocado, ele é mais procrastinador, né? Sim. E isso é ruim. Isso vai ligando com outros pontos emocionais, tipo de perfeccionismo. Aí você é um cara que fica no perfeccionismo, deixa de fazer coisas pequenas. Você não pediu a sugestão, mas só de você falar isso, eu sei que muita gente se identifica com o seu perfil e acaba que você não tem grandes realizações.